Olá pessoal do canal Casal Notícia, olha o casal aqui com mais um comentário pra você e o comentário de hoje é sobre o canal do Chico Museu TV Cultural sobre o seu patônio, algo incrível, algo que vai deixar você bem feliz fique no vídeo até o final e preste muita atenção nesse comentário já aproveitando a deixa eu quero convidar você também pra participar do nosso outro canal de ação social, canal Nordeste é Vida, aqui na plataforma do Youtube que faz o mesmo trabalho que o Chico Museu, entre outros que fazem ação social seja também um anjo do canal Nordeste é Vida se inscreva também no canal do nosso amigo Chico Museu rumo aos 2 milhões de inscritos e vamos falar aqui do seu patônio todo mundo sabe que ele não tem documentos, minha gente por causa de tudo que aconteceu, até foi dado início aos documentos dele mas ele não quis assinar, na verdade colocar o dedo ali que seu patônio não sabe ler nem escrever então ele assina, faz a sua assinatura pelo dedo aí, colocando o dedo mas ele não quis fazer isso né, isso meu amor e o comentário de hoje é bem importante é o comentário-chave de hoje, hein amor? é um comentário bem legal, gente obrigado pelo carinho de vocês por acompanhar o Casal Notícia, né? talvez, né minha gente, seja aí a solução de tudo da vida do seu patônio é isso mesmo, gente muitas das vezes, acredito que vocês ficam aí na telinha assistindo a gente, né? e pensando, pensando, pensando e a gente aqui pensando do outro lado e a gente, de certa forma, gente conseguimos aí transmitir algo de bom, gente acredito que através desse vídeo podemos abrir a mente de alguns parentes ou até do próprio Chico Museu não que eles não saibam, gente mas a gente comentam, né? por muitas das vezes a gente tem casos e quem comandam são vocês e a gente aqui no papel também aqui pra, de certa forma, tentar ajudar aí o Chico Museu e seus colaboradores que ajudam aí o seu patônio como, como, como assim, Edivan? isso mesmo, gente, né? é isso mesmo, gente, né? ó, como vocês sabem o seu patônio tem quantos anos? 80 e tantos anos ele responde por ele? não, gente seu patônio quer alguma coisa? também não deram tudo pra ele? sim, deram tudo, gente seu patônio quer aposentadoria? também não, gente então, cabe aí a um cabe o que, gente? é uma procuração, gente uma procuração aí facilitaria a vida aí de todo mundo com certeza facilitaria a vida de todo mundo isso mesmo porque uma procuração minha gente ela dá direito alguém cuidar de tudo pra essa pessoa eu lembro quando eu tinha a minha avó ela já era de idade ela não podia andar e tinha uma procuração no meu nome eu resolvia tudo por ela sacava dinheiro dela fazia se fosse preciso fazer alguma coisa de documento eu fazia porque eu tinha a procuração na verdade quem tem a procuração é a própria pessoa então seu patônio ali ele não consegue assinar mas com um jeitinho com um papel ali o Chaguinha pode chegar pegar o dedo dele mesmo brincando e colocar ali porque é uma coisa que é pro bem dele ele vai precisar comer ele vai precisar se alimentar então ele precisa da aposentadoria e com uma declaração dessa qualquer pessoa da família pode fazer tudo pra o seu patônio ali então acho que é uma solução muito boa muito boa mesmo fazer essa procuração isso mesmo gente então gente como você vê o seu patônio ele é resistente a tudo gente e até aqui o Chico realmente tá aí deixando mas vai chegar uma hora gente que essa procuração vai ser de grande importância né então o seu patônio gosta de que comer muito gente né e quem é que vai sustentar ele ninguém né gente ninguém ninguém pessoa da família né precisava aí fazer uma procuração e aposentar o seu patônio e daria certo isso mesmo coloque no comentário que você acha se uma procuração daria certo nesse caso aí do seu patônio deixe o seu like seu comentário se inscreva no canal para vídeo todos os dias se inscreva no canal tchau